Mas dentro da área da construção civil, quem é você? Qual é o seu papel? Então, eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem. Eu comecei na televisão em 2004, antes eu trabalhava no rádio, aí em 2004 eu entro. Aí eu vou até 2010 dentro da TV. Em 2010 eu monto minha produtora de fato, CNPJ, e saio da TV e começo a produzir para fora produtos independentes, programas independentes. Só que me resta um cascalinho e aí eu começo a comprar imóveis de leilão. Então, eu comecei, eu falo que eu estava com o pé em cada jangada, nunca larguei a TV e o audiovisual, só que investindo eu comprava imóveis de leilão. E aí eu comecei a dar aula de imóveis, como que as pessoas sairiam do aluguel, por exemplo, para comprar o seu primeiro imóvel. E eu entro meio que nessa brincadeira de falar sobre leilão, mas também de incorporação, porque eu entendo bastante. Não chego aos pés do João, porque o João realmente tem uma autoridade muito grande. O Vinícius e o Diego manjam muito de construção, de financiamento bancário. Então, é um misto ali que ajuda a pessoa. Por exemplo, você não tem a sua casa? Quer comprar no leilão? A gente te ensina. Os meninos fazem você financiar com o menor juros e com mais assertividade. E o João ensina a construir. Então, o João é o cara que incorpora e traz as pessoas, as chaves para cada porta. As pessoas certas no lugar certo. Então, você levanta e eu corto. João, quem é você dentro do nosso reality de construção, já que ele já começou a introduzir a sua pessoa? Eu sou incorporador e investidor do mercado imobiliário. E o que é o incorporador, João? Muita gente não sabe a diferença entre incorporador e construtor. O incorporador é quem monta o negócio. O lucro e o prejuízo da construção de uma casa ou de um empreendimento é do incorporador. Mas, normalmente, muitos incorporadores também constroem, que é para reduzir custos e tudo mais. Mas o construtor é meio que um prestador de serviço para o incorporador que pega o terreno, aprova o projeto, compra o terreno, constrói, vende e aí o lucro é do incorporador. Então, assim, é o grande desenvolvedor do mercado imobiliário. Importantíssimo. E a gente tem projeto. Eu sou de Fortaleza, a gente tem projeto em Jericoacoara, São Paulo e Santa Catarina. Perfeito. E é isso. Estamos aí. Só faltou em Recife. Não, mas ela também. A Fernanda também tem um quesinho de incorporadora que eu sei que você construiu a sua casa. Me falaram aqui. Eu me cacho na incorporação? Na incorporadora? Você não construiu a sua casa? Foi. Então, você é uma incorporadora. Foi você que fez o projeto? Construiu o Puxi e, quando for vender o lucro, isso é incorporação. Pode ser incorporação de uma casa, entendeu? Muito bom. E faltou você. A gente dizer quem é você dentro do reality. Não escapa, não, Diego. Está pensando que vai escapar? Quem é você dentro do reality? Eu sou o primeiro lá de Recife, né? Não dá pra ver pelo meu sotaque. Nem matei pelo sotaque. Eu não. Recifeense, agora morando em São Paulo por obrigação do reality. Então, o reality me trouxe pra cá. Mas eu atuo com o meu sócio Vinícius, que hoje, por sinal, é carioca. Ele está no Rio. Porque aí você sabe, né? Carioca, por mais que mora em São Paulo, não mora em São Paulo. Ele está o tempo todo. Bobeou, Rio de Janeiro. Bobeou, está no Rio. A ponte aérea é rápida. Pois é. Ele nunca quer estar aqui. E sempre coloca a gente pra trabalhar, né? Porque também carioca não mostra muito de trabalhar, né? Essa é a realidade do nosso sócio, na verdade. Onde é que o Vinícius está agora? Não, está na praia. O Carioca gosta, o Vinícius não gosta. É.